Olá seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal há algum tempo jardins ornamentais eram sinônimo de auto investimento mas aos poucos essa realidade está se modificando já é possível ter um belo jardim ornamental com investimento baixo e até mesmo em espaços reduzidos e a diferença desse tipo de jardim para os demais é que o uso de plantas apenas é com intuito estético ou seja o jardim será um espaço de beleza e apreciação e para isso o uso de pergolado é uma técnica paisagística que pode ser bem aplicada então separei algumas inspirações bem bacanas para você soltar a sua criatividade e cultivar um jardim ornamental aí na sua casa se está ao ar livre não é um problema para você então veja só que bacana essas inspirações onde a parte da área externa ganhou muito mais aconchego com belas estruturas que claro irá complementar um espaço de apreciação criando um cantinho incrível para relaxar sozinho ou com os amigos e com essas sugestões certamente irá trazer a sua casa uma entrada esplendorosa que tal receber os seus convidados da sua casa com todas essas estruturas e certamente a entrada do celular não será mais a mesma esse geralmente um ambiente que costumamos não priorizar quando pensamos em um jardim mas que pode ficar muito bonito utilizando essas sugestões os pergolados estão em alta aparecendo tanto em decorações mais rústicas como nas mais modernas além de modificar o ambiente elas ainda podem ser ótimas oportunidades para você criar o seu jardim ornamental então aproveite também essa estrutura para incluir plantas e padeiras e em volta faça canteiros use arbustos e solte a sua criatividade o importante mesmo é você transformar a sua área externa em um cantinho aconchegante para você aproveitar momentos de relaxamento e lasio e aí o que você achou dessas sugestões se você gostou do vídeo não esquece de deixar o seu like e também se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito bom eu vou ficando por aqui e aguardo você no próximo vídeo fiquem todos com deus e tchau E aí E aí Obrigado.